Tem gente que tem que tomar cuidado com o negócio de exagero, que às vezes quer fazer uma extravagância e falar assim, hoje eu vou me permitir. Vou comer de tudo, vou comer doce, salgado, fritura. Aí exagera nisso, mas no dia seguinte tem que exagerar também na corrida, no spinning, entendeu? Tem que exagerar em outra coisa também. Não dá pra exagerar de um lado, não exagerar do outro, entendeu? Porque é assim que acontece, aí a pessoa de festa em festa, ela vai com essa desculpinha de que hoje eu vou me permitir, quando é do nada engordoso 100kg. Ela fala, pô, do nada engordei, não foi do nada não. Tá comendo pra cacete. Carol, sabia que você tava aí comendo, tá maluca, vim aqui te ajudar. Vamos se despedir disso aqui tudo hoje, hein? Acabar com sua história de ficar se engordando e se estragando, entendeu? Come aqui um doce agora, ó. Tô aqui com você hoje, ó. Se a gente não se despedir disso aqui hoje, a gente vai se despedir daqui a pouco da terra. Então eu tô vindo aqui te ajudar. Vambora, come, come isso aqui também, ó. Agora vamos comer um doce. Salgado, agora vamos comer um doce. Vamos dar tchau pro sushi, ó. Tchau suspiro, tchau suspiro. Nunca mais tem suspiro. Dá um pudim, ó, um pudim, ó. Acabou o pudim, tá? Último dia do pudim. Não tem pudim não. Quer refrigerante? Tchau refrigerante! Acabou refrigerante, acabou tudo. Quer isso aqui, ó. Vamos comer isso aqui, ó. Tem esse aqui, tem dois, vou ter três aqui agora. Acabou. A gente vai comer mais nada disso, ó. Olha quanta coisa volatilada. Isso tudo acabou. Isso tudo aqui é hoje e depois não tem mais. Come um pedacinho desse bolinho aí. Come direitinho. Tchau bolinho, dá tchau bobo. Ai, que coisa triste. Cara, dá tchau pra tudo isso. Aqui, ó. Brigadeiro. Tenho com vontade de chorar. Fiquei, fiquei, sabia? Olhando pra isso, fiquei. Fiquei com vontade de chorar. Ó, vamos se despedir. Tristeza, cara. Tristeza, tem que se despedir disso, canalzinho. Nada hoje. Fiz uma progressiva no cabelo, deixei ele bem solto, assim, bem liso. Essa maquiagem aqui, eu posso usar essa quadrilha se eu quiser. Pode fazer o que eu quiser, porque eu quis dar uma exagerada mesmo. A aspirada no Coringa, do Batman. Hoje, quando eu descer aqui na porta do meu prédio pra dar logo um bom dia, já vou acordar todo mundo. Quem tiver sonolento, vai acordar em um segundo. Porque hoje eu acordei atacada. Hoje eu tô exagerada, completamente exagerada. Que, na verdade, isso aqui é até uma estratégia minha, né? Que o nego vai se distraindo aqui com a parafernália toda, aí não vê o que tá por baixo. Que o que tá por baixo, vou te falar uma coisa, é ruim mesmo. Mas é ruim demais. Ai, tô passando mal. Cadê, cadê Valdinei, gente? Eu tô desesperada, esse porteiro não chega de jeito nenhum. Opa! Chamou, dona Emília? Chamei, graças a Deus você chegou. O que houve? Eu tô me sentindo mal. Tava sentada aqui, comecei a ver um monte de homem branco passando em volta de mim, que nem nosso lar. Que isso? Levanta. Um monte de estrelinha, eu tava achando que eu tava fazendo a passagem. Ah, ok. Aí a Marcelina saiu com o pai, eu não queria fazer a passagem, dá tchau pra eles. Ah, entendi. A senhora quer que eu ligue pro hospital? Vou ligar, então. Não, eu quero que você ligue pro hospital não, idiota. Quero que você ligue pra Marcelina, tá aqui o telefone. Levanta. Manda ela ligar, pelo amor de Deus. E vir pra casa agora que eu tô desesperada. É, é. Mas olha só, a situação não leva a mão, não. Mas eu não quero meter assunto de família, não. Se mete na vida de todo mundo, não vai querer se meter na minha igual que eu tô pedindo, palhaço? Não quero não, eu não vou meter. Marcelina, tô pedindo, ridículo. Eu vou ligar, eu vou ligar. Vai ligar agora. Vai ligar agora. Palhaço, ridículo. Você vai ver se eu boto mais um café no elevador pra você. Careca, ridículo, palhaço. Fica assim. Quando ela chegar, eu tô assim. Oi! Tô te ligando pra te dar parabéns e parabéns pra nós, porque a gente faz hoje um mês. Eu até coloquei em vários cartazes aqui, ó. Um mês de muito amor, eu e você, amor eterno. Feliz um mês de namoro, te amo. Por quê, Caio? Por que que não é namoro? O que a gente tá tendo então, cara? Fala, você quer que eu tire a palavra namoro ou eu tiro? É o quê que a gente tá tendo? A gente tá tendo lance? Eu tiro. Eu adapto. Olha aqui, ó. Feliz um mês de lance. É, eu e você, lance eterno. Um mês de muito lance. Mudei. E agora? Ai, você é um saco, Caio! Que saco! Tá vendo, gente? Não pode dar muito amor pro cara no primeiro mês, porque ele fica se achando. Falou pra mim que eu tô muito fluidificada. E daí que eu tô fluidificada? Eu sou fluidificada, eu sou movida amor. Entendeu? Ai, que saco! Tô quase descendo na portaria falando com o seu Valdir, que eu passo lá todo dia naquela portaria. Acho que eu vou ligar pra ele e vou falar assim pra ele. Seu Valdir, tenho uma coisa pra te dizer. Você trabalha aqui no meu prédio há um tempo. Eu passo todo dia na portaria e eu acho você um cara super interessante. Fica com essa. E desligo na cara dele. Só se eu fizer isso. Porque, como é que eu vou fazer, gente? Eu tava louca que ele viesse pra cá. Que eu ia fazer pra ele assim, ó. Te amo, 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 te amo. Olá! Bem-vindas a mais uma Bibas Pão Brasil. Eu tô aqui com... Luana Stewart. Angélica Hells. Isabelle Shangai. E euzinho aqui pra falar sobre exagero. Vocês acham que vocês são exageradas assim? A coisa do exagero. Você, por exemplo, você se acha exagerada? Não, tô colocado. Mas esse lenço seu, por exemplo, tá ruim e nós comentamos antes de começar o programa. Dois mil dólares. Já é exagero de bicho. Aquele dois mil dólares não foi. E preço também. A gente adora aumentar preço. Preço seria outro programa. É. O programa de hoje é exagero. Você se acha exagerada? Não. Sou bem simples, eu acho. Mas simples assim, por exemplo, você não acha que você é simples porque você não tem grana? Não seria isso? Não. Porque no Saara eu sou rica. Ah, no Saara, tá. E você? Você acha que você é exagerada? Ah, eu diria que eu sou exagerada no consumo de joias, né? Sou viciada em comprar joias, rubis. Eu vou pra Amsterdã e faço a festa lá. Rubis? Sou viciada em rubis, completamente. Assim, por exemplo, a coisa do afeminado assim. Vocês se consideram afeminados? Vocês se consideram afeminados? Não. Você, por exemplo. Sou macho. Machinho. Sou típico macho. Perguntar assim, o que que você é? Mauricinha. Tá. Você? Eu oscilo, Lagusta. Eu oscilo. Eu consigo ser extremamente bofe, assim como eu consigo ser extremamente bicha. Entendi. Por exemplo, se você encontra um playboy... Sou completamente agressiva. Você faz... Para. Eu paro. Você fala com ele, brother, não é assim. Ótimo. Ela consegue. Não é assim que você fala comigo. Eu consigo ser... Consegue chegar nisso. Você, você acha que você consegue? Se você encontra um playboy, o que que você faz? Eu flerto. Ah, você flerta. Você não consegue. Você não se aguenta. E você? Se você encontra um playboy de cara com um surfista? Eu tenho medo de não falar. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Ótima. Tudo bem? Tá mais ou menos, mas tá no caminho disso, né? Tá no caminho. Tá no caminho. Eu acho que eu sou... Você é afeminada? Eu acho que eu sou. Não, eu não acho que eu sou, não. Eu sou. Eu sou afeminada, beça. Não consigo sair disso. Eu gosto do meu cabelo, das minhas coisas, de me exagerar. Eu gosto. Eu acho que pra esse programa de exagero é um programa que fala muito sobre mim. Eu acho que o legal de você é que você é uma afeminada ativa. Sou. Você é uma afeminada ativa. Eu sou legal falar isso. Você é ativa, parceiro. Eu sou ativa. Você existe, gente. Claro que... Gente, dá licença. Eu sou ativa. Eu sou ativa. Posso falar uma coisa, então, que eu acho que cabe nesse programa? Sabe o que eu acho antes de você falar? Eu acho que você, daqui do grupo, é a mais de afeminada. Total. Eu? É, sim. Afeminada, afeminada, afeminada. Querida, então eu vou falar o que eu queria, que é o seguinte. Eu acho que você é uma pessoa, como mediadora desse programa, uma pessoa extremamente preconceituosa. Você acha? Acho isso em exagero. Não acho. Acho, acho sim. Inclusive, com essa coisa horrorosa que vocês fizeram comigo de afeminada, eu vou sair. Eu estou me retirando desse programa. Sai, sai. Ela não se aguenta lá. Eu acho ridículo falar. Não vou me retirar. Não se aguenta, egoica. 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 Sabe de uma coisa? Ela é tão preconceituosa que ela deu emprego pra você, bichinha. Qua, qua, qua. Porque se você não estivesse aqui, você ia estar onde? Ia estar onde? Comendo playboy. Comendo o playboy que vocês queriam. Design de interiores fica nos interiores, só. É uma bicha que fica nos interiores da boete. É isso que você é. Ingrata. Ingrata, ridícula. Dei emprego pra ela. A gente tem que orar muito por você, sabia? Pra você crescer. Exageradamente. No quarto escuro. Exageradamente. Tá. Você, meu amor, tá com alguma coisa encostada em você. Alguma Marilyn. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá? Gente, olha só. O programa já ficou... Pesado, né? Pesado, exatamente. Nós vamos finalizar aqui por hoje é só. Semana que vem, encontro com vocês. Tá bom? Tenho um encontro brilhoso com vocês. Pô, meu irmão, pra eu sair com a mulherzinha, a mulher tem que ser no mínimo burra. Entendeu? Não dá pra vir com a mulher com o QI muito alto não, que eu me ferro. Entendeu? Outro dia eu tava saindo com a professorinha, ela falou pra mim assim, pô, o que você faz da vida? Eu fiquei com medo de falar que eu não ia fazer nada, né, velho? A mulher, pra falar o quê? Tá saindo com o mendigo. Aí eu falei, não, tô afastado do livro agora, mas daqui a pouco eu vou voltar. Porque eu tô, pô, fazer direito, né, porque eu tô físico. Eu vou virar advogado, né, velho? Eu vou virar advogado. Falei pra ela. Né? Vou cuidar dos cidadões brasileiros. Cidadones, né? Cidadones. Porra, você falava porra não. Meu amor, pra mim tem que ser mulher fruta. Foda-se. Porra. Fala essa merda não, mano. Esse negócio do exagero eu gosto, porque eu sou um cara exagerado, entendeu? Sempre perguntar, você é um cara exagerado? Eu falo, eu sou. Porque Deus me fez assim, Deus me botou dentes grandes, entendeu? Me botou sem cabelo, botou um pouquinho, botou muito, botou sem nada. Ele exagerou nisso também. Tirou o cabelo, não tem nenhum, tem um fio, não tem. Entendeu? Sempre perguntar, você tem cabelo? Eu falo, não tem. Entendeu? Não tem cabelo. Deus exagerou em várias coisas. Ele me botou uma coxa, me botou um pé maneiro, bonito, entendeu? Eu gosto. Eu, por exemplo, quando eu vou abrir um sorriso pra alguém, pra uma mulherzinha, por exemplo, passou uma mulherzinha. Eu não economizo no sorriso. Eu dou logo um sorriso do lado pra ela, passou, tô. Dando uma olhada pra ela. Mostrando o que é bonito pra ser mostrado. Entendeu? Eu gosto disso. Deus exagerou em outra coisa também, mas eu não posso falar. Cada horário. Se não pudesse explorar, eu falaria. Porque ele exagerou. Ele exagerou da saia, ele dá uma caprichada.